Tudo posso naquele que me fortalece, me fortalece Todo dia é bom gratidão, obrigado Deus por me conceber Todo dia é bom gratidão, obrigado Deus por me conceber Vários momentos felizes, abrindo a janela e ver O maravilhoso brilho do sol, brilhando pra mim e pra você Gratidão, gratidão, todo dia é bom gratidão Já fui testemunho de quem já chorava, hoje alegria impera Hoje o sol raiou iluminando a todos da favela O tempo é rei, o tempo é rei, o tempo é rei Então vigia, já dizia os sábios que um dia vai chegar Então levante da cama, disposto e mais uma chance de tentar Tudo de novo, nunca desista, tamo junto Benemio Grau Mais uma satisfação, tom beat no beat E é rap 3, é nóis Todo dia é bom gratidão, obrigado Deus por me conceber Todo dia é bom gratidão, obrigado Deus por me conceber Todo dia é bom gratidão, obrigado Deus por me conceber Esse é o DJ Tom Beat, o V8 Tchau, obrigada É a metade de rua Tchau, obrigada 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 Tchau, obrigada